Vou pegar o elevador aqui para poder ir para a garagem. No meu prédio a garagem fica no basement, que seria o andar subterrâneo. É uma garagem coberta, o que é muito bom aqui no Canadá. Então vamos lá. Chegando aqui, a garagem. Esse é o meu carrinho, é o Qashqai e eu simplesmente me apaixonei por ele. Primeira vez quando eu fui fazer uma viagem para Nova York. Oi gente, hoje vocês podem perceber que estamos em um lugar mais diferente, estamos em um novo cenário. Na verdade a gente está aqui dentro do meu carro, que eu comprei vai fazer duas semanas. E eu decidi fazer esse vídeo porque nesse processo de compra de carro eu passei por tanto aperto. Teve até choro de raiva, de se sentir assim, desamparado. Mas graças a Deus deu tudo certo e eu quero que outras pessoas possam ter acesso a essas informações antes para que esse processo seja muito mais fácil. Mas antes de eu começar a falar, queria pedir para você ir lá, se inscrever aí no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Dá o like nesse vídeo, compartilha para poder ajudar outras pessoas. Então gente, como sempre, eu fiz uma colinha aqui, porque é muita coisa para poder lembrar. Primeira coisa que eu quero falar é que quando a gente mora em uma cidade como o Taua, realmente assim, ter um carro faz muita falta, sabe? Eu fiquei aqui três anos sem carro e apesar de eu morar no centro, né? Quando está muito frio e você tem que às vezes depender de ônibus, é muito difícil. Então era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, mas ainda não tinha tido a oportunidade e sempre ficava assim, será que é o momento certo? Até que quando chegou esse ano, né, eu falei, não dá mais, eu tenho que comprar um carro. E é isso. Vamos lá, gente. Primeiro desafio, eu tirei minha carteira aqui do Canadá ano passado. Então, acho que o primeiro ponto que eu quero falar é sobre isso. Eu cheguei aqui há três anos, mas só tirei a carteira ano passado. Meu primeiro conselho, anota aí, gente. Chegou no Canadá, colocou os pés aqui, já olha para poder tirar a sua carteira do Canadá. Por quê? Quando você for fazer o seguro do carro, muitas seguradoras, elas não contam o seu tempo de experiência no Brasil. Então, se você tira a carteira um mês e depois compra o carro, para eles você é um novo motorista. Mesmo que você não vá dirigir durante três anos aqui no Canadá, não importa. Tira a sua carteira. Aqui no Canadá, você tem três tipos de carteira. Para a gente que tem experiência no Brasil, a gente consegue sim pular os anos que são necessários para ir de cada nível se a gente apresentar a nossa experiência no Brasil. Então, você vai fazer primeiro a carteira G1, depois a G1 que é mais só um teste teórico, depois você faz a prova de rua para a G2 e depois você faz a GFU. Se você tem essa carteira do Brasil, você só precisa fazer a teórica e depois você pode pular para a GFU, que é o teste que tem também em rodovias. Mas eu não vou falar sobre a questão das carteiras. Tem um vídeo que eu comentei e expliquei exatamente como funcionam as carteiras. Vou colocar aqui nos cards. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, a coisa mais importante é, chega aqui, vai e dá um jeito de tirar a sua carteira canadense. Aí depois que você tirou a sua carteira, outra coisa que é importante você olhar. Na verdade, minto, você deve olhar isso antes de vir para o Canadá, se possível, mas se não possível, logo depois que você tirar a sua carteira, que é pegar cartas dos seguros do Brasil, pegar cartas inglês dos seguros que você teve de carro no Brasil. E na carta, claro, tem que estar em inglês e falando de que ano a que ano você teve o seguro e que você não teve nenhum acidente, esse tipo de coisa. Gente, é muito importante. Por quê? O meu primeiro desafio, quando eu comecei a olhar carro, que eu falei assim, eu quero um carro, tá, mas eu ouvia falar sempre do seguro. O seguro aqui no Canadá é obrigatório, então não é como no Brasil. Então você vai ter que fazer. Aí eu comecei a olhar e falei, gente, eu tenho que saber primeiro quanto que eu vou gastar, né, para ter um carro. Então a primeira coisa que eu fui olhar foi o seguro. A maioria das seguradoras não aceitavam a minha experiência do Brasil. Então eu fiquei muito frustrada no início porque me deram valores absurdos. Tipo assim, teve um seguro que eu ia pagar, tipo, 600 dólares por mês para poder dirigir. Eu falei, não, não tem condição. Aí depois eu consegui achar um que era 350 ou não. Ainda não dava, eu desisti dessa ideia de carro. Até que me indicaram uma seguradora, que é a Allstate, que ela aceita, sim, a sua experiência no Brasil. Então como eu tinha, eu tive seguro no Brasil, na verdade até foi pouco tempo. Quem teve mais tempo consegue ter ainda mais. Mas eu tinha três anos de seguro no Brasil e ela conseguiu, né, a pessoa responsável, o seguro, conseguiu usar a minha experiência do Brasil. As cartas que eu já tinha pego em inglês, conseguiu usar para o seguro. Com isso, gente, o meu seguro por mês com taxa, né, porque tudo aqui tem a taxa, vai ficar cerca de 189 dólares. Então, assim, uma diferença muito grande de tudo que eu estava vendo, né, aí que eu falei, nossa, que ótimo. Outra questão do seguro que eu queria falar com vocês, é que eu tive um desconto maior ainda no seguro, porque aqui no Canadá também você tem que ter seguro da casa. E o meu seguro da casa era como outra empresa. Essa empresa não aceita a experiência do Brasil para seguro de carro. Então a outra seguradora falou assim, se você trouxer o seu seguro da casa para a gente, né, para o... Se você trouxer o seguro da casa para a nossa seguradora, a gente dá mais um desconto. Foi assim que eu consegui. Então o seguro da casa, se eu não me engano, eu pago um pouco menos de 30 dólares por mês. Então eu fiz essa transferência. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Se você já tiver um seguro de casa e quiser fazer essa mudança, você tem que olhar qual que é o vencimento. Por exemplo, você faz o seguro da casa por um ano, né, vamos supor que vence em setembro. Se você cancelar depois de setembro, ou seja, se eu cancelar em outubro, você vai ter que pagar uma multa. E a multa, ela é calculada de acordo com o número de meses que você ainda tem. O meu tinha acabado de ser renovado em setembro. E, gente, eu nem sabia disso. Para mim, depois do primeiro ano ali do seguro, assim como aqui no aluguel, depois do primeiro ano, você não tem um compromisso de ficar mais um ano. Você pode sair, você só tem que dar, acho que um ou dois meses de aviso. Mas não. Eu tive que pagar uma multa por esse tempo que eu estava cancelando o seguro. Ainda tinha, acho que assim, uns nove, dez meses, né? E não foi barato, viu? A minha multa vai ser em torno de, acho que, noventa dólares, oitenta, noventa dólares. Eu fiquei muito chateada, mas o que eu ia economizar trazendo o seguro da casa para a mesma companhia do seguro do carro, valeu super a pena. Então, uma dica. Se for fazer aí essa mudança, fique de olho na data, né, na data do seguro. E isso é o tipo de coisa, gente, que ninguém te conta, que você é surpreendido e uma surpresa não muito boa, né? Mas enfim. Aí, gente, outra coisa, depois de olhar o seguro que eu vi, assim, ah, então tá, mais ou menos eu tinha uma ideia do carro que eu queria, porque você também tem que saber qual carro que você quer. Aí, eu falei assim, ah, então, agora eu vou olhar a questão da garagem. Aí, foi outra, outra, eu tô esquecendo as palavras em português, é outro pesadelo. Porque, o que que acontece? Aqui no Canadá, a maioria dos prédios não tem, tipo assim, a maioria dos prédios não tem garagem para todo mundo. Então, você tem que entrar numa lista. E você tem que pagar mais. Aqui no meu prédio, a garagem é subterrânea, né, igual eu mostrei, vou mostrar aí no vídeo, a subterrânea. Isso é muito bom, porque quando neva, se minha garagem não fosse subterrânea, o que que ia acontecer? Ia estar totalmente coberta. Então, a garagem é subterrânea, mas são 200 dólares por mês para a garagem. Pois é. Mas enfim, vale muito a pena. E eu antes achava um absurdo, mas depois eu descobri que vale mais a pena ainda. Por quê? Se eu não tivesse a garagem, eu teria a opção de parar na rua. Eu posso conseguir uma carta do meu prédio, da administração, falando que não tem vaga no prédio, que eu vou ter que parar na rua. Aí eu posso parar em qualquer lugar, porque aqui em hotel, as ruas do centro, assim, a maioria, tudo paga para parar. E, tipo assim, o máximo que você pode ficar é duas horas. Então, é um saco. Imagina se eu não tivesse garagem e tivesse que parar na rua, né? Ia ser uma loucura. Aí você tem essa carta que você pode pegar do seu prédio, avisando, né? A prefeitura que você não tem onde parar. E aí você pode parar na rua. Aí eu achei, nossa, que bom, gente. Nada de graça. Sabe quanto? Plano mensal, 150 dólares para parar na rua. Então, no fim das contas, eu vi que parar 200 dólares, pagar 200 dólares para ter uma garagem, foi a melhor coisa. Então, eu fiquei na fila alguns meses para a garagem. Isso mesmo, você tem que olhar até isso. Mas, graças a Deus, na hora que eu decidi mesmo comprar o carro, eu tinha minha vaguinha da garagem pronta. Então, é uma coisa a se olhar. Aí eu diria que a quarta coisa que você tem que decidir é a questão... Ah, eu esqueci de uma coisinha aqui, gente. Bem importante. Quando você faz o seguro, você tem que estar preparado para dar o primeiro e último mês do seguro do carro e da casa. Então, mais um gasto aí inesperado. Primeiro e último mês. Assim como no aluguel, é assim. Então, no seguro também você tem que pagar primeiro e último mês. Então, vamos seguir. A quarta coisa que eu diria é a questão do leasing ou o financiamento do carro. Claro, se você tiver dinheiro para comprar a vista, beleza. Eu optei por comprar um carro novo porque é muito difícil você ter um mecânico, conhecer um mecânico de confiança para olhar se o carro realmente está bom, está bom. Essas coisas. E eu quero ficar com o carro há alguns anos. Então, eu optei por pegar um carro que realmente eu ia querer. Outra porque é um gasto muito alto por mês. E eu queria, tipo assim, pagar todos os meses esse gasto feliz com a minha escolha. Então, eu escolhi um carro novo. Então, eu já sabia que eu queria um carro novo. Segundo, era para decidir se era leasing ou financiamento. Eu também não queria ficar muitos anos, assim, financiando. E aqui, o carro que eu peguei, se eu fosse financiar, o financiamento dele, geralmente, claro, gente, pode ser menos, né? Mas pelo valor que eu pago hoje por mês, no leasing, se eu fosse fazer um financiamento, eu teria que fazer um financiamento de sete anos. Sete anos. E eu não queria isso. Então, eu decidi por não fazer. Quais as vantagens do leasing? No leasing, eu fiz um financiamento de quatro anos. Eu pago uma parcela muito de boa por mês do carro. E aí, o que acontece? Se depois de três anos eu quiser ir lá na concessionária, eu posso pegar um carro novo. E a concessionária paga o meu quarto ano. E aí, eu pego um carro novo. Na questão do leasing, se eu não me engano, a gente só paga 60% do carro. Então, vamos supor que quando acabar o meu leasing, em quatro anos, eu queira ficar com esse carro. Eu vou lá. Aí, o que restou do carro, eles vão... Eu posso financiar, eu posso pagar à vista. Então, eu achei vantagem pra mim. Se vocês se interessarem, depois eu posso fazer um vídeo com uma pessoa, um brasileiro aqui, falando mais sobre essa questão do financiamento do leasing. Mas, pelas pesquisas que eu fiz, experiência de outras pessoas, o leasing realmente foi a melhor opção pra mim. Então, gente, depois disso tudo, de ter olhado a garagem, estacionamento, ter decidido o leasing, foi a hora de decidir o que o carro teria. Como eu falei, tem coisa que às vezes a gente acha que é bobeira, mas eu já tinha escutado de outras pessoas que não eram. Uma coisa delas é o banco aquecido. Então, é uma coisa que pra mim era uma prioridade, ter o banco aquecido, porque muito frio aqui, você chega no carro, você quase morre, até ele esquentar. Então, os meus bancos são aquecidos, eu posso escolher se é alto ou baixo, é o aquecimento, ou ficar sem aquecimento. E o meu volante também é aquecido. O volante não é uma necessidade, mas assim, pelas comparações que eu fiz, no final, acabei optando pelo modelo em que o volante também é aquecido. E isso é muito bom. Outra coisa, gente, é quando você for comprar o carro, é pedir, dar uma chorada. Eu falei assim, vem com pneu de inverno. Pneu de inverno e também os tapetes de inverno. Por quê? No inverno, você entra no carro com o sapato molhado, com a bota molhada, então o tapete é diferente do tapete que você coloca no carro pro resto do ano. Então, eu acho assim, eu sabia disso, porque outras pessoas me falaram, por isso que eu dei aquela chorada. No final, eu consegui que meu carro viesse com pneu de inverno e com os tapetes de inverno de brinde. E aí, os meus outros pneus, os que são do resto do ano, eles ficaram lá na concessionária do que eles chamam de storage, que é como se fosse um depósito. Tudo é que paga, né, gente? Então, assim, o que acontece? Como você tem que fazer essa troca de pneu e tem que fazer mesmo, viu, gente? É pra segurança. No seguro também, quando você tem sua garagem própria e tem o pneu de inverno, o preço diminui, tá? Porque é muito mais seguro, né? No seguro, é seguro. E aí, o que que acontece? Onde que eu ia enfiar esses pneus, esses quatro pneus? Eu moro no apartamento de um quarto, eu tenho, sim, um depósito, tipo um armário, como se fosse. Depois eu mostro em outro vídeo, que eu também pago por mês lá embaixo, no basement. Mas não ia caber. Aí, o que que acontece? Eles têm, eles fazem, eles guardam esses pneus na concessionária e eles cobram 65 dólares por ano. Só que eu ganhei dois anos grátis, grátis, de depósito dos pneus. Então, os meus pneus estão lá na concessionária. Quando for hora de mudar, eu vou lá. Eles mudam pra mim. E aí, daqui a dois anos, eu tenho que decidir se eu vou ter um lugar pra guardar os pneus ou se eu vou continuar pagando esse storage. Agora, uma outra coisa, gente. Eu acho, assim, o legal desses vídeos é a gente ter pessoas que vão falar de coisas que a gente nunca ia pensar, porque no Brasil não existe. Então, tem duas coisas que eu também aprendi. Quando você compra aqui carro no Canadá, eu trouxe aqui, eu deixo no portal lá, mas eu trouxe aqui, ó. Você tem que comprar uma escovinha de inverno. Essa aqui, eu dei muita sorte, porque no dia que eu tava na loja, eu vi uma mulher. Eu ia comprar uma mais barata, aí eu vi uma mulher comprando essa aqui. Eu perguntei pra ela qual era a diferença, porque era tanto tipo de escova que eu não sabia. E ela me falou pra comprar essa aqui. Ela nem foi cara, ela tava em promoção. Ela acha que foi 13 dólares. E ela, você consegue girar aqui, tá vendo? Por quê? Às vezes, quando você vai fazer lá em cima do carro, você precisa dele assim. Quando você vai fazer em outra parte, você precisa da escovinha assim. Outra coisa legal é que ela aumenta, né? Não vou fazer aqui, mas ela aumenta de tamanho. Então, tipo assim, ela fica mais longa pra você, por exemplo, ir em cima do carro, né? Pra você passar assim. E aqui, gente, essa ponta aqui é a ponta quando tiver tipo gelo, gelo no vidro. E aí você tem que usar essa aqui, dá até medo, né? Mas enfim. Então, uma coisa que eu não sabia é que você tem que ter isso aqui. Porque se você, gente, você chega... Você tá num lugar, neva. Aí cobre seu carro todo de gelo. Como que você vai tirar? Com a mão, é muito... Fica muito frio. Então, tipo assim, uma dica que eu dou, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu comprei o carro foi comprar essa escovinha. Outra coisa também que eu achei na Canadian Tire, que é uma loja que vende essas coisas de casa. Eu comprei um líquido, vem num galão e foi super barato. Foi 5 dólares. No carro, lá na frente, tem um compartimento em que você coloca esse líquido. Que é justamente pra essa época de inverno. Porque ele ajuda meio que a derreter a neve. Me falaram lá no concessionário que, tipo assim, o meu ainda ia demorar a acabar. Mas pra garantir, né? Eu já quis comprar. Então, fui lá, comprei o galão. O galão fica lá no porta-malas. E ele me mostrou lá na frente onde coloca. E é isso. Deixa eu ver. Gente, acho que é isso. Outra coisa. Ah, tem mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Que é da questão do imposto. Aqui no Canadá, o imposto que você vai pagar depende... Quando você compra o carro, você faz a assinatura da placa, vai depender do seu mês de aniversário. Eu paguei 109 dólares pela placa. Então, basicamente, esse é o imposto que você vai pagar por ano pra poder renovar a sua placa. Então, gente, acho que é isso. Eu espero que esse vídeo possa ajudar muita gente a lembrar e saber de detalhes super importantes na compra de um carro. Não esquece de curtir esse vídeo aí pra ajudar a gente. Compartilha. Se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho